TV Artilheiro TV Artilheiro Perdeu uma grande chance No cruzamento, faz o toque Lá vem lançamento, perigoso, olha a cabeçada Lançamento, foi longa demais Essa bola vai ficar apenas de graça Para a defesa da equipe do Atlético Cearense Quase que foi, graça, deu certo Lá vem lançamento, mais um cruzamento de cabeça Lá vem lançamento, recepcionamento pela direita Vai tentar o cruzamento, prefere o toque Dudu Itapajé, mandou dali mesmo Que isso Romero, lá vem lançamento Encarou, bateu mal Vai tentar a jogada, Eric Puga cruzamento Perfeito, bola pra fora O Eric 17, ali o Vanderlan Vanderlan arriscou dali Perdido a toque de mão, o hábito deu Penalte a favor da equipe do Calcaia Marchou ali, Vitor Ribeiro Atenção, correu, bateu A gol Gol Do Calcaia No Ceará Transmitindo pra vocês as emoções da Série D Lá vem cruzamento, olha a cabeçada Subiu demais essa bola Deu contra-ataque, hein Partiu do Vanderlan Vai tentar o cruzamento, rasteiro Vanderlan Gol Do Calcaia Vamos embora Aponsciona a bola Vamos ver se valeu a pena Lá vem cruzamento, olha o bate É parte Pega o goleiro Bola passada a barreira, problema do Carlão, hein Agora ele que tome cuidado Porque a equipe do Calcaia tá com dois Não tá com zero mais não Lá vem, olha a cabeça Passada Gol É que pedaço da equipe do Atlético vai tentar arriscar ali, hein Prefere o toque, deu de graça, o número dois Gustavo Silva riscou Pé direito na bola Pega o gol 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 Do Atlético Prepara o domínio Prepara o domínio ali, lá vem Eric Pulga Lá vem toque rasteiro na cara do gol Olha o gol Defeita 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 Romero Romero Camina pela esquerda Ganhou bem a marcação Encarna a marcação Olha a tentativa Afasta o perigo A zaga do Calcaia Autoriza o gol Autoriza o árbitro Olha a chance Spau Macarlão Seria pro Santos essa bola Eita, de mão beijada pro ataque Arriscou nali Pra fora Passou direto E a bola foi pra pau Wanderlão vem dominando Aqui na marcação Faz o toque Arriscou Pra fora TV Artilheiro